Olá viajantes, eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o cartão OISE, uma das melhores maneiras de economizar dinheiro com câmbio em viagens. A conta e o cartão OISE nada mais são do que uma conta multimoedas. Você abre uma conta pelo aplicativo, é tudo digital, transfere seus reais da sua conta bancária tradicional e depois pode converter esses reais para euros, dólares, libras e um punhado de outras moedas. Eles oferecem a taxa de câmbio comercial para fazer essa conversão, que é mais baixa do que o chamado câmbio turismo, a taxa de câmbio de turismo, que é aquela usada nas casas de câmbio para comprar moeda em espécie. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, na conta da OISE é de 1,1%. Esse é o mesmo IOF cobrado quando a gente compra moeda lá na casa de câmbio. E é bem menor que o IOF cobrado em compras no cartão de crédito internacional, que é de 6,38%. Sim, gente, isso faz uma baita diferença quando a gente coloca na ponta do lápis. A única parte chata da conta da OISE, na minha opinião, que eu acho que eles vão melhorar com o tempo, é que eles não aceitam PIX. Você deve fazer uma transferência do tipo TED, da sua conta bancária, do seu banco tradicional, para a conta da OISE. Felizmente, no meu caso, eu não pago taxa de TED no meu banco. Mas, caso você pague o seu, pode fazer uma diferença substancial aí. Pode encarecer bastante o serviço. Tem que ficar pagando por cada TED realizado. Em poucas horas, após fazer a transferência, o dinheiro está disponível em reais lá na conta da OISE e eu posso usar para converter para outras moedas. Só lembrando que, claro, TED no final de semana, daí só vai ser feito no próximo dia útil. O mesmo vale para feriados. A conversão para dar a conta da OISE em reais para as outras moedas, essa é feita automaticamente no mesmo momento ali após fazer a operação no aplicativo e já fica disponível para usar na nova moeda convertida. Ah, outro detalhe chatinho é que antes de fazer a transferência da sua conta lá, de qualquer outro banco, para a conta da OISE, você precisa avisar a OISE que vai estar fazendo uma transferência. Então, você vai entrar lá no aplicativo, informar, vou fazer aí um depósito, uma transferência e informar qual é o valor exato dessa transferência. E daí, só assim, você vai lá e faz o TED. Quando eu abri a minha conta, eu recebi o cartão de crédito, o cartão verdinho, em poucos dias na minha casa. tudo normal como a gente recebe cartão de outros bancos. Esse cartão é da bandeira Visa e em compras no exterior, para pagar qualquer coisa numa viagem, ele sempre deve ser utilizado na função crédito, mas o valor é debitado da conta no mesmo momento. Então, não tem fatura, fatura de cartão de crédito no final do mês para pagar e a gente, claro, precisa ter saldo em conta para conseguir usar, que vai ser usado como crédito, mas ele vai debitar como se fosse um cartão de débito. Na minha última viagem, um mochilão pela Europa, eu usei o cartão WISE em nada menos do que 11 países. Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Turquia, Bósnia, Croácia, Malta, França e Espanha. Ufa! Eu não tive problema em nenhum deles. Em alguns países, como a Polônia, a Hungria e a Croácia, eu nem sequer cheguei a usar o dinheiro lá do país em notas, a sacar dinheiro e manusear o dinheiro ali em papel moeda. Eu apenas usei o cartão da WISE o tempo todo para todas as minhas transações aí, todas as minhas compras e pagamentos. Desses 11 países que eu passei, o único que não tinha moeda do país na conta da WISE especificamente era a Bósnia, cuja moeda é o Marco Bósnia. Nesse caso, eu não tinha como converter de reais para Marcos e nem de nenhuma outra moeda, como o euro, para Marcos diretamente. Mas mesmo assim, não tendo a moeda disponível na conta, eu podia usar o cartão normalmente. A própria WISE fazia ali a conversão mais vantajosa no dia, no momento da compra, em termos de taxa, e descontava da minha conta, do meu saldo. Nesse caso da Bósnia, eu lembro que descontou do meu saldo em euro. Tinha saldo em euro, então eles fizeram lá a conversão e descontaram ali em euro. Eu, por exemplo, saquei em Marcos Bósnia. Cheguei até a fazer saque no caixa eletrônico na Bósnia, foi a mesma coisa. Eu saquei, por exemplo, 100 Marcos e ele descontou do meu saldo em euro que eu tinha. Se eu não tivesse, por exemplo, o saldo em euro, ele procuraria, dentre as moedas que eu tinha na conta naquele momento, aquela cuja cotação aí, cuja conversão era a mais vantajosa, com a melhor cotação para fazer aí a conversão, e debitaria dessa moeda. O mesmo acontece caso eu não tenha um saldo suficiente em uma determinada moeda. Por exemplo, vamos supor que eu esteja em Portugal, fazendo compras, e eu tenho saldo em euro e em dólar na minha conta WISE. A moeda de Portugal é o euro, claro. Eu fiz lá, por exemplo, uma conta de 50 euros, mas na minha conta eu só tenho 10 euros e alguns dólares. O que vai acontecer? Bom, a WISE vai debitar esses 10 euros que eu tenho e vai ficar faltando aí 40 euros para fechar a conta. Ela vai pegar, então, o meu saldo em dólares e calcular ali quanto que precisa debitar desses dólares agora, a cotação euro-dólar está quase a mesma, vai calcular ali quantos dólares precisa para debitar para chegar nesses 40 euros aí que faltam. E tudo isso é automático. Eu não preciso fazer conta nenhuma, não preciso me preocupar com nada. Mas, claro, eu posso conferir exatamente todos os valores, as finançações certinhas no extrato pelo aplicativo. Ah, o extrato dá para gerar em PDF também, caso eu queira um controle aí para salvar e guardar comigo. Sobre tarifa de saque, na maioria das vezes que eu cheguei a sacar dinheiro na viagem em caixas eletrônicos, eu não paguei taxa nenhuma, pois a WISE dá dois saques grátis por mês, desde que o valor desses saques conjuntos dos dois saques somados não ultrapasse 1.400 reais. Na Turquia, eu cheguei a fazer mais de dois saques dentro do mesmo mês, porque eu fiquei mais tempo lá. E daí, eles cobraram dos saques adicionais, 6 reais e 50 centavos. Lembrando também que alguns caixas eletrônicos podem cobrar uma tarifa pela utilização do serviço, pela utilização daquele caixa eletrônico em específico. E daí, isso não tem nada a ver com a WISE, é uma taxa cobrada ali pelo banco dono daquele caixa eletrônico. Mas, sempre eles avisam daí na tela de quanto que é a taxa ali daquele terminal para ver se a gente quer ou não continuar com a operação. Então, a gente sempre vai ficar sabendo antes. Na Romênia e na Bósnia, eu consegui sacar sem nenhuma taxa. E na Turquia, eu cheguei a pagar a taxa também do caixa eletrônico especificamente, mas depois eu procurei mais e encontrei um caixa eletrônico de um banco lá que não cobrava e foi mais fácil. Na Croácia, eu não cheguei a sacar dinheiro, mas eu consultei em diversos caixas eletrônicos de diversos bancos que eu encontrei pelo caminho e todos eles cobravam alguma taxa. Outra vantagem que eu vejo no cartão da WISE é que dá para usar em compras internacionais online que eu faço, seja no Brasil, em sites estrangeiros ou em viagens. Eles até disponibilizam um cartão virtual para isso. Quem tem contas digitais como o Nubank sabe do que eu estou falando dos cartões virtuais. Então, para comprar passagens, para fazer reserva de hospedagem ou qualquer coisa cujo preço está cotado e está dado em moeda estrangeira, vale mais a pena usar o WISE do que o cartão de crédito internacional. Lembrando, o IOF do WISE é 1,1%. Do cartão de crédito tradicional é 6,38%. Eu usei o WISE diversas vezes para reservar hostel e para comprar passagens de ônibus e de trem. Nunca tive nenhum problema, sempre foi aceito. Também comprei passagem aérea com ele. A WISE me dá uma tranquilidade enorme agora para viajar sem que eu precise carregar um monte de dinheiro comigo em espécie e sabendo que eu não vou ter nenhuma dor de cabeça e nem surpresas desagradáveis lá na tarifa do cartão de crédito no final do mês porque eu já sei com a WISE previamente quanto que eu vou pagar, quanto que eu estou pagando para converter o meu dinheiro. Então, está aqui o site da WISE. aqui um exemplo R$ 1.000 convertido para dólares. Vai dar a cotação, o câmbio efetivo R$ 5,45. Já no site, melhor câmbio, um exemplo para a cidade de São Paulo se fosse comprar papel moeda, cotação R$ 5,57. Um cartão pré-pago, cotação mais cara R$ 5,91. Então, essa foi um pouco da minha experiência usando a WISE em vários países que eu passei na última viagem. No meu box de descrição desse vídeo vai ter o link para você criar a sua conta na WISE e ainda por cima ganhar um desconto na sua primeira transferência, no caso, na conversão da moeda real para outra moeda estrangeira. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais dicas de viagem e nos vemos no próximo Destino Provável.